Oi, amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Juju Ferrari. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Então, amores, eu resolvi gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês que eu já estou quase lá, quase decidindo aonde eu vou morar. Então, antes de eu mostrar as opções pra vocês, eu vou dizer por que que eu escolhi desta forma. Então, vamos lá. Pra quem já assistiu os vídeos anteriores, tá acompanhando aí todo o processo, sabe que eu tava dando preferência à casa. Casa single family, que é aquela casa que não é dentro de condomínio, aquela casa que é toda individual, que é na rua. Só que o que acontece, gente, não está tendo muitas casas pra alugar dessa forma, lá onde eu quero morar, que é no sul da Flórida. Muitas pessoas estão comentando aí, pede ajuda pra não sei quem, pede ajuda pra não sei quem. Só que a grande maioria dessas pessoas moram em Orlando e não é lá que eu vou morar. Eu vou morar no sul da Flórida. Ali naquela região de Deadfield Beach, Poca Raton, Coconut Creek, aquele miolinho ali. Ainda estou decidindo. Vai depender onde eu vou decidir no que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu acabei desistindo de procurar casa. Por quê? Tá difícil de achar. E também, as que aparecem, gente, tá muito, muito caro. Eu tenho entrado em contato com algumas pessoas que moram nessa região e as pessoas estão realmente falando Ju, o valor do aluguel subiu demais, principalmente depois da pandemia. Aumentou muito. E realmente, como vocês puderam ver no vídeo anterior, os lugares mais baratinhos são em condomínio e geralmente os, assim, que não oferecem tanto benefício. E as casas, muito caras. Então, eu acabei levando em consideração tudo isso e dando uma oportunidade pra eu mesmo ver como que é, né? Morar num condomínio, se é legal e tal. Então, eu dei uma pesquisada com umas pessoas e, olha, todas falaram Ju, aqui a grande maioria das pessoas moram em condomínio e amam. É um pouco ruim de um lado, mas o que é bom tem muita vantagem. Então, acaba suprindo. Aí eu falei, tá, mas será que eu encontro um de primeiro piso? Porque eu não quero aqueles condomínios de prédio, que é aquelas torres com vários apartamentos. Eu não quero. As minhas amigas, né, começaram a falar assim pra mim, Ju, aqui os condomínios geralmente não são de prédios. Existem de prédios, mas a maioria são casas. Tipo, no Brasil é casa sobreposta, então, uma em cima, uma embaixo. Geralmente, os condomínios são assim. Os melhores condomínios são assim. No máximo, três andares. Só que você pode ver se o condomínio tem de primeiro andar, né? Que é o piso térreo disponível. Eu falei, ah, tá bom. Então, eu comecei a pesquisar alguns condomínios e gostei do valor, gente. Gostei do valor, gostei do que eles oferecem. Então, eu já abri aí uma oportunidade de morar em condomínio, tá? Desde que seja no piso térreo. Aí, vem a questão. Aluga de dois ou aluga de três? E eu comecei a ver valores. Como eu também falei no vídeo anterior, o de um dormitório e dois dormitórios estão ali numa faixa de preço bem legal, tá? Considerável. Quando chega de três quartos, aumenta demais. Aumenta demais. Por quê? Porque a maioria dos condomínios tem poucos apartamentos de três quartos. E quando tem, é muito caro, porque é muito concorrido. Então, eu fiquei pensando, ai, meu Deus, o que eu faço? Vou pra um de dois que me ofereça um espaço pra eu trabalhar, porque isso é algo que eu preciso. Pelo menos no primeiro ano, até eu me estabilizar, conquistar novos clientes, eu, os meninos. E aí, quando a gente tiver melhorzinha, a gente muda pra um lugar maior. Ou eu vou direto pra um de três e com a cara e com a coragem, seja o que Deus quiser. Como eu sou uma pessoa com o pé no chão, eu decidi escolher de dois, desde que ele me dê um espaço pra eu trabalhar. Então, eu vou mostrar as opções agora pra você. E eu espero que você possa me ajudar, porque eu estou muito na dúvida, gente. Vou mostrar pra vocês, detalhe agora, dos condomínios. Vou mostrar foto dos condomínios. Vou mostrar tamanho e preços dos apartamentos no qual eu quero morar. Mas tem lá três opções. Eu quero que vocês me ajudem a escolher uma delas, tá bom? Vem comigo. Então, gente, bora mostrar as opções que eu falei pra vocês. Ó, eu já deixei as abas abertas aqui. Então, eu vou falar qual é o nome dos três condomínios e mostrar as opções que tem. Esse aqui é o condomínio Arbor. Ele fica em Boca Raton. Os três condomínios, eles ficam próximos, tá? Dois em Boca Raton e um em Coconut Creek, que é bem do ladinho. Então, vamos lá. Arbor. Aí, quando você entra no site, eles eu achei pelo Apartments, que quem não viu o vídeo anterior, eu vou deixar linkado aqui no box de descrição, pra vocês verem como eu faço a busca, ok? Então, eu achei esses três condomínios, me interessei pelos três e agora eu vou decidir qual eu vou aplicar. Primeiro, eu vou mostrar as fotos do condomínio pra vocês. Eu venho aqui em Fotos e Tour, né? Que é fazer um tourzinho aqui pelas fotos. Aparentemente, assim, de cara, esse foi o que eu mais gostei pelas fotos, ok? Mas a gente tem que levar em consideração que nem sempre é o que é mostrado nas fotos, né? Mas vamos lá. Vou passar aqui as fotos pra vocês verem. Essa é a área da piscina. Tem bastante cadeira, tem lugares pra descansar, bem bonito, né? Ainda mais num dia de sol, assim. Eles tiraram foto num dia bem legal. Aí as fotos ficaram bem bonitas. Aqui é a parte de recriação que o condomínio oferece. Aqui você pode descansar, pode usar o computador, fazer uma reunião. É bem legal também essa parte. Aqui é a parte de academia, de ginástica, assim, pra você fazer boxe. Esse tipo de exercício, exercício de luta, né? Olha lá, tem até a luva de boxe aqui pendurada. Tem esse negócio de escalar aqui, bem legal também. Eu achei bem completinho. Aqui é a parte da academia. Aqui é a parte de jogos. Aí tem vários tipos de jogos, tá? Nessa sala. Aqui já começam as fotos do apartamento. Ó, a porta de entrada é aqui, onde eu tô com o mouse. Aí você entra aqui, a sala. E nesse cantinho aqui é a cozinha, ó. Ó, entrada. Aqui já tá mostrando o apartamento já decorado, tá, gente? Essa decoração, ela é feita pelo próprio condomínio, pra ficar bem legal e bem atrativa pros novos residentes. Aí aqui é a parte da sala. Eu gostei muito desse apartamento, não vou negar pra vocês. Me encantou bastante. Eu gosto de apartamento claro, com coisas claras, né? Parede, armários. Isso me atrai bastante. Gosto desse tipo de torneira também, que é parecida com a que tem aqui na minha casa. E a decoração desse apartamento também tá bem bonita. Esse aqui é um quarto. Até a decoração do quarto tá bem legal. Esse é o banheiro. Esse é o Sweet Master. Vê que tem duas pias. Bem legal, bem espaçoso. Parece ser espaçoso, né? Aqui é a parte de fora, que é bem bonitinha também. Dá pra você colocar esses sofás, pra você descansar. No meu caso, gente, como eu optei por um apartamento em condomínio de dois quartos, essa área é muito importante. Por isso que eu escolhi esses três condomínios. Porque eles são o que me oferece esse espaço na frente do apartamento. E ele já vem todo fechado com tela. Ele não é aberto. Teve uns outros condomínios que eu gostei, mas só que ele não é assim, ele é uma sacada. Ele é aberto. E isso é bem legal, porque essa parte aqui, ela tem acesso, no caso do árvore, ela tem acesso na sala. Tá? Pela sala eu chego nessa parte aqui. É pequena, mas é uma parte bem boa, assim, pra eu trabalhar. Então, me encantou bastante. Lógico que tá decorado da forma que eles colocaram, que ficou bem legal, né? Ó, aqui já é um outro apartamento com uma outra decoração. E aqui, ó, vocês podem ver. Nessa porta aqui, dá pra aquela arinha lá, que seria aonde eu trabalharia. Esse é um outro modelo de apartamento, diferente daquele primeiro que a gente viu. E aqui é a arinha do outro apartamento. Aquela primeira área é do primeiro apartamento que eles mostraram. Essa é a segunda área, ela me parece um pouco menor, mas dá pra sala. E aqui tem uma porta que eu não sei dizer o que é. Mas, de um modo geral, essa é a última foto. De um modo geral, eu gostei bastante desse condomínio, tá? Agora, vamos ver o que eles têm disponíveis. Eu venho aqui em Floor Plans. Aí, clicando aqui, vai me mostrar o que eles têm disponível. Como eu já decidi um de dois quartos, porque o de três quartos, gente, tá muito caro. Então, como é o primeiro ano, nós vamos aos pouquinhos. Então, eu venho aqui, coloco dois quartos. E aqui me mostra as opções que tem de dois quartos. Eu vou traduzir aqui, ó, pra ficar mais fácil pra vocês verem. Ó, tem aqui um de 969 scorefit. É bem pequeno. Ele não é grande. O valor dele é 1.569. E ele só tem um disponível. Só que esse aqui só tem um banheiro, tá, gente? É dois quartos e um banheiro, 1.569, mais as taxas do condomínio, um depósito de 600, mais o scorefit é 969. E tem nesse outro bloco, que são dois quartos e dois banheiros, que é melhor pra mim, no caso, se eu escolher esse. O valor do aluguel é 1.785, 600 de depósito e 1.111 de scorefit. Então, se, por exemplo, eu decidi aplicar nesse condomínio, o C-Prest é melhor pra mim. Então, vamos ver aqui. E ele tá disponível dia 16 de fevereiro. A partir do dia 16 de fevereiro. Então, a pessoa tem que aplicar antes dessa data, porque as pessoas aplicam antes, porque ele vai estar liberado nessa data. Aqui é o modelo do apartamento. Como vocês podem ver, aqui, ó, um quarto aqui, outro quarto aqui. Aqui é a suíte, porque é a suíte master, no caso. Aqui, provavelmente, é a porta de entrada, ó. Entrada. Aí, daqui você vai pro quarto, daqui você vai pra cozinha. Aí, aqui tem a sala de jantar, sala de estar. Aqui é aquela arinha que eu falei que dá pra eu trabalhar. Aqui tem o outro quarto com o banheiro. Então, assim, bem legal, né? Ele não dá mais nenhuma informação, tá? Ele não fala se é no primeiro, se é no segundo. Ele não fala em qual andar que é. Ele só fala mesmo que vai estar disponível dia 16, os valores e o tamanho. Então, esse é o primeiro. Vamos para o segundo condomínio, que eu também já deixei aberto. Esse é o Bell Coconut Creek. Aí, nós vamos primeiro ver a galeria de fotos. Eu já vim aqui em gallery. Vamos lá. Primeiro, eu tenho a foto da cozinha, que também é bem legalzinha. Gostei. Branquinhos, móveis. Também gosto bastante. Lembrando, gente, que são modelos de apartamentos, tá? Que eles colocam. Não é exatamente igual o que está na foto. Pode mudar o tamanho. Depende de qual você vai escolher. E a maioria mostra decorado também, né? Então, vamos lá. Cozinha. Bem bonitinha. Gostei. O quarto. Esse aqui, pelo que eu estou vendo, é o master. Porque daqui é o banheiro, né? A sala. Eles fizeram uma decoração bem alegre, né? Num tom de amarelo, azul. Não é muito o meu estilo. Mas, como eu disse, se eu decidir aplicar nesse condomínio, eu vou fazer a decoração do meu gosto, né? Aqui tem a sala de jantar. Aqui a sala de estar. Aqui tem aquela partezinha que eu falei pra vocês que dá pra eu trabalhar. Deve ser bem próximo do tamanho do outro. E aqui a portinha que deve ser um quarto. Ó, então a visão da entrada é essa. Quando você entra, você tem a opção de ir pra cozinha. E aqui você vai pra outra área do apartamento. Aqui é a sala de jogos, né? Onde tem tanto a sala de jogos... Eu tava vendo que tem um café, né? Um espaço de café e também tem um espaço de reuniões. O que é legal é que esses condomínios são bem completos, ó. Aqui também, ó. Dá pra você fazer bastante reunião, se divertir com os amigos. Aqui já é a área da piscina. Olha que legal. Eles têm uma parte que é coberta. Então, se tiver muito sol, você não quiser ficar no sol, você tem a opção de ficar na área coberta. Isso é bem legal. A parte de churrasco. Olha só, você pode se reunir com os amigos. Provavelmente tem várias dessa, né? Que você pode se reunir com os amigos, fazer um churrasco. Isso é muito legal, né? Com a família também. A academia, olha que academia top. Gostei, hein? Tem até televisão nessa academia. Tá em uns aparelhos bem legais. E é grande, né? Show. Isso muito me interessa. Porque, gente, eu quero voltar a malhar. Nem que seja aos poucos, mas eu quero. Voltando pra área da piscina. Aqui, não sei se vocês conseguem ver aquela parte coberta que eu falei. E ela não é só aquele tamanho, não. Ela tem tudo isso aqui. E aí, aqui tem as cadeiras, a piscina. Bem legal. Também gostei. Dá pra ser de futebol. É, futebol. Olha uma trave aqui. Então, tem uma quadra de futebol. Mas você pode jogar outras coisas, né? Eu espero que... Acho que pode, né? É uma quadra. Tem uma demarcação lá de outros jogos. Ah, tem? Gente, eu não entendo nada. Aqui, aqui. É pra alguma coisa. É verdade. Então, dá pra jogar vôlei. Gente, eu amo jogar vôlei. Legal. É aqui, ó. Uma área, assim, pra você passear. Pra você ver o lago. Olha, tem um lago. Tem lugar pra criança brincar. Olha que legal. Show. A Rayara vai gostar. Aqui é a parte da entrada do condomínio. Que, na verdade, não é nem a entrada do condomínio. Quando você entra no condomínio, você dá de cara com o office. Que é como se fosse... É... Imobiliária. Como se fosse uma imobiliária do condomínio. Todos os condomínios têm o office dentro dele. Ali que é onde você vai lá, conversar, ver se você gosta, pra alugar. E resolve todas as partes burocráticas. Toda. Esse é o office do Bell Coconut Creek. Ó, esse aqui, ó. São os... É o condomínio, né? Tem vários desse. Aqui é o lago. Ai, gente. Lembrei aqui de uma coisa. Eu mostrei essa parte e lembrei de uma coisa. Uma novidade. Nesse condomínio aqui que eu tô mostrando pra vocês, mora uma youtuber. Eu não vou falar o nome dela agora, porque eu não quero que influencie na escolha de vocês, na opinião de vocês, pra vocês me ajudarem. Mas mora uma youtuber nesse condomínio lindo. E ela mora de frente pro lago. Gente, maravilhoso. Olha só. Um espacinho pra você fazer caminhada. Tudo isso dentro do condomínio. Eu achei ele bem completo. Gostei. Agora vamos ver o que tem disponível. Aqui. Então, eu quero ver o apartamento de dois quartos. Esse aqui tem 1137 scorefit e esse tem 1177. A gente já pode observar que é maior. O apartamento é maior do que aquele primeiro que eu mostrei. Apesar de não parecer, mas dentro do tamanho é maior. Então, eu tenho essas duas opções. Eu vou olhar esse, porque quanto maior, melhor, né? Esse aqui, ele é dois quartos e dois banheiro. Ele tem 1177 scorefit e ele tá 1745. Mais as taxinhas do condomínio, tá? Que não é muito. Depois, quando eu escolher, eu falo pra vocês quais são essas taxas. Esse é a planta. O apartamento. Vocês viram a foto anterior, mas esse aqui é bem assim. A cozinha desse parece ser maior. Pela planta, né, gente? Aí, entra por aqui. Aí, tem a cozinha. Aqui tem o quarto. Tem uma portinha aqui que deve ser de máquina. Aqui o banheiro. Ó, o closet desse quarto tá bem grande. Aqui é a sala de jantar. Sala de estar. Aí, aqui tem o quarto, a suíte master. E olha o que é legal desse, que aqui, onde tem aquela parte que daria pra eu trabalhar, eu tanto tenho acesso da sala, como do meu quarto. Tem porta aqui desses dois lados. Gostei, viu? Também gostei bastante. Agora, vamos para o próximo. A próxima opção. A primeira foi em Boca Raton. A segunda foi em Coconut Creek. E agora, essa outra também é em Boca Raton. Esse é o Glenn. Glenn é Boca. Então, primeiro, nós vamos ver fotos. Galeria. O Glenn, gente, eu vi muitos comentários de pessoas que não gostam muito do Glenn. Mas eu também vi comentários de pessoas que gostam. Então, é muito relativo, tá? O que eu gostar, eu vou pedir pra alguém estar indo ver. De certo, se for o anterior, porque eu já conheço uma pessoa que mora lá. Mas esses outros dois, que eu também coloquei na minha lista, eu vou pedir pra alguém ver, caso eu opte por algum deles. Pra ver se realmente é igual das fotos. Então, aqui nós temos a cozinha. Já é um armário mais escuro. Aqui é um pedaço do banheiro com o quarto. Provavelmente, a suíte master. Ele também tem a arinha. Ela parece ser um pouquinho menor, mas tem a arinha. Ó, aqui ele senta decorado. Aqui, ó, pelo que eu vejo, a entrada é aqui por dentro. Aí, quando você entra, você tem a opção de ir pra esse quarto. Ou pra esse, que tem uma porta aqui. E pra cá tem a cozinha. E aqui tem a sala. E tem aquela arinha que eu mostrei pra vocês. O banheiro. Essa é a entrada do condomínio. Eu acho tão legal quando eles tiram foto num dia, assim, com um céu bonito. Fica tão legal. Essa é a área da piscina. Lembrando que o que eu escolher é no térreo, tá, gente? No térreo. Esse aqui, ele tanto tem, assim, de três ou quatro andares, como ele também tem os independentes, tá? Olha aqui, ó. Esse aqui, ó. Se vocês observarem bem lá atrás, são só dois andares. Um morador em cima e um morador embaixo. Então, se eu for escolher, lógico que eu iria ver se tem disponível os de baixo. Aqui é a academia. Aqui é a parte de churrasco. Piscina. Ó, aqui é a parte de onde tem os apartamentos. Isso eu não sei o que é. E piscina. Voltou? Não, não voltou. Ainda tem mais um pouquinho aqui. Aqui tem um parque que deve ser pra cachorro, ó. Parque de cachorro. Os outros eu ouvi dizer que também tem, mas aí eu não tenho certeza, tá? Porque eu não vi foto. Mas aqui é o parque de cachorro, que é dividido por tamanho, tá? Aqui provavelmente é um ofurô ou é uma mini piscina. Acabou. É isso aí. Agora vamos ver se tem disponível, qual o valor e o tamanho. De dois quartos. Hum, ó, de dois quartos só tem esse aqui, ó, que é o esmeralde. Dois quartos e dois banheiro. Mil e cem score fit. Esse aqui, ele é do mesmo tamanho do que o arbor. Vamos ver os detalhes. Aqui mostra a planta. A planta dele é assim. Eu entro por aqui. Se eu vim pra esse lado, eu entro em um quarto. O closet dele é menor, é pequeno. Vocês viram que o anterior é maior, os dois closets, né? Então, esse aqui. Aí daqui tem um banheiro. A sala de máquina. E aqui é a máquina de lavar. Então, a máquina de lavar desse aqui, eu não gosto muito, mas... Ok, né? É aquela máquina de lavar pequenininha que tem a máquina de lavar e secar junto, que é uma em cima da outra. Esse aqui é bem pequenininho. Os outros dois, a máquina de lavar e de secar, são separadas e são maiores. Aí, aqui é a cozinha. Aqui é a sala de jantar, a sala de estar. Aquela parte lá que eu disse pra vocês que dá pra eu trabalhar. Essa aqui já é mais comprida. Só que não mostra que é fechada. Aí eu teria que ver também lá. Aí, entrando aqui, a suíte master, o closet e o banheiro. Esse tá R$ 1.729,00. Então, vocês podem ver que o preço é bem parecido um com o outro, tá? Todos os valores que eu falei são esse valor mais uma taxinha de condomínio. Então, só pra recapitular. Primeiro é o Arbor, que o que tem disponível é de 111 scorefit por R$ 1.785,00, mais as taxas. O segundo é... Esse aqui é R$ 1.177 scorefit, é maior. É R$ 1.745,00, mais barato e mais taxinha. E esse aqui é R$ 1.100,00. R$ 1.100,00 scorefit por R$ 1.729,00. Esse é o mais barato, só que ele é o que tem a máquina, que eu não gosto muito. E ele é o menor. É. Então, é isso, gente. Essas são as opções. Então, vocês viram as opções que eu mostrei? Qual a que você mais gostou? Contem pra mim. Lembrando que... Como eu falei no início do vídeo, eu dei a opção pra morar no de dois quartos. E tem dentro do apartamento, né? Um espaço pra eu trabalhar. Lembrando que será o primeiro piso. Se algum deles não tiver de primeiro piso, aí eu já excluo. Mas eu vou estar entrando em contato com cada um desses condomínios. Todos eles eu gostei. Tem tudo que eu gostei. Agora só falta eu escolher qual eu vou aplicar e aplicar, gente. Porque tá quase chegando perto da data de ir embora, né? E eu quero mostrar tudinho pra vocês. Tudinho. Então, comenta aqui. Me ajuda. Qual foi o que você mais gostou? O 1, que é o Arbor, em boca. O 2, que é o Bell Coconut Creek, que é em Coconut, que mora uma youtuber lá, gente. Mas eu não quero que isso influencie na escolha de vocês. Mas eu gostei também bastante dele. Ou o Glen, que também fica em boca, que é o último que eu mostrei. Se você tiver alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo pra você ver tamanho, valor, pra você ir colocando na balança e me ajudar a fazer essa escolha. Se você for do Facebook, também comenta aqui. Vocês do Facebook, do YouTube e você que me segue lá no Instagram, muito obrigada. Vocês estão me ajudando bastante com muitas dicas, tá? E eu tô muito feliz. Apesar que eu tô na correria, mas eu tô muito feliz. E se você não me segue lá no Instagram, corre lá Espaços de Ferrari. Tô te esperando por lá também, tá bom? Um beijo no seu coração e bye! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Query